Mas que venham para mim Mas que venham para mim Mas que venham para mim Muito bem, meus parabéns O senhor canta muito bem Parece Frank Sinatra, hein? A gente se vira, né, dona? Quem não se vira é quadrado Madame? Sim Oh, meu pentezinho, querido Que saudade Por favor, Bartolomeu Traga meu talão de cheiro Isso aqui é exame médico, né? Não Não, porque no quartel é assim, né? Em filé, aí vai Meus amigos Trouxeram o meu querido Bem-te-vi de volta O meu querido bichano Convido o herói desse acontecimento A subir até aqui Para ser apresentado a todos Ai, eu não vou, não Tô casado e O negócio aí não dá certo, não Peço às princesas que tragam um herói até este palco Eu vou, mas quando sair não quero ninguém atrás de mim Meus amigos, aqui está o herói Acuda, gente Tem uma mulher no avesso Acuda, gente, tem uma mulher no avesso Qual é o seu nome, por favor? Arlindo Pinto Pronto, aqui está o prêmio que eu prometi Cem mil cruzeiros Que cem mil cruzeiros, dona Eu quero ver o dinheiro A gás Mas é um cheque É só o senhor passar pelo banco e receber Não, 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 não Nessa eu não caio Mas, meu senhor Está avisado Estou mais do que avisado Mas que mania vocês têm de pagar com um cheque Mas você já sabe se eu tenho carteira de identidade Sabe se eu posso perder o dia para receber? Bem, de certo modo o senhor tem razão Vamos fazer o seguinte Enquanto o senhor espera eu mando receber o dinheiro Está bem? Sabe Nunca se pode ter cem mil cruzeiros em casa, não é? E lá no banco? Tem Graças aos tecidos quenta, não é? Por favor Peça ao Guilherme que receba este dinheiro, sim? Não, não Leve o vento e vir para um banho Enquanto o senhor espera Não quer nos ajudar a eleger a rainha? A senhora tem um metro Um metro e sessenta e dois Não, um metro para medir as mulheres Ah, pois não, por favor Ah, sim, eu vou buscar Com licença Tem alguma aqui que um metro não dá Vai precisar uma trena Aqui está, cavalheiro Vocês dois aí da fila do gargarejo Vai sentar lá atrás Vai, vai Vai Tem Tem de cintura Vinte e três de canela Canela dezenove Fininha, hein, boa raça Estoura Isso não é mistenta Isso é mistura Como é que eu vou laçar isso aí Dá uma mão aí Cento e dezesseis Aquela outra perdeu por duas polegadas Essa aqui perde por cento e cento O inceste Mistura aqui, um e trinta e três Tem de joado muito? Pouquinho Pouquinho, hein Noventa e dois Epa, papila A tarde também vai concorrer? Sim Mas não vai ganhar como um misto quenta, não Você pode ganhar como um misto quentão Ah, eu vou concorrer com a minha voz Ah, você canta Então vai cantar pra gente ouvir aqui Então vou dedicar esse número a minha maicinha Que está em casa restando pela minha vitória Ai, 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 ai Canta e não chore Porque com tu canto, vidita minha De alegro os corazones Chora, chora Desabafa Chega também, vai Vai chorar no inferno Que perna tão bonita Você deve saber Não ponha assim na água Porque pode encolher Mas que moçada linda Que boa agora sim Com toda feita e murro Mas que venham para mim Ai, ai, ai Quantas morena tem Ai, ai, ai Mas pra casado não convém Oh, que garota linda Com pernas tão fininhas E o negócio é esse Tem aqui as duas linhas Você é muito boa Me faz enlouquecer Mulher assim tão forte Para mim não pode ser Ai, ai, ai Quantas morena tem Ai, ai, ai Mas pra casado não convém Que perna tão bonita Você deve saber Não ponha assim na água Porque pode encolher Mas que moçada linda Que boa agora sim Com toda feita e murro Mas que venham para mim Mas que venham para mim Mas que venham para mim Muito bem Meus parabéns O senhor canta muito bem Parece Frank Sinatra, hein A gente se vira, né, dona? Quem não se vira é quadrado É de manhã Vou trabalhar E aí E aí E aí